Hoje nós vamos falar sobre um grande texto da literatura brasileira, que é um texto chamado Casa de Pensão, do grande autor Aloysio de Azevedo. Já tô achando engraçado porque eu adoro Aloysio de Azevedo. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai falar sobre Aloysio de Azevedo e sobre o livro Casa de Pensão. Bom, vamos começar falando da Aloysio de Azevedo, então. O Aloysio de Azevedo é o nosso grande escritor naturalista do Brasil. Ele vai escrever livros importantes nessa temática, que são eles o Mulato, Casa de Pensão e o Curtiço. O mais conhecido de todos é o Curtiço. Eu tenho um resumo aqui no canal sobre esse livro Curtiço. Bom, o Aloysio de Azevedo nasce em 1857 e morre em 1913. Então, ele pega muita coisa, muitos acontecimentos históricos aí no Brasil. Entre eles, a proclamação da república e a abolição da escravatura, virada do século. Então, ele vai pegar muito esse contexto, ele vai vivenciar muitas mudanças no Brasil dos anos 1800. Ele é um maranhense, ele morre no Maranhão, ele... desculpa. Ele é um maranhense, ele nasce no Maranhão e ele morre na Argentina. Por que que ele morre na Argentina? Porque o Aloysio de Azevedo, além dele ser um escritor, além dele ser um caricaturista muito bom, ótimo desenhista, isso é uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, ele também vai ser um diplomata brasileiro. Então, ele... no exercício da diplomacia, ele vai morar em vários países e vai acabar morrendo na Argentina como um cônsul na Argentina. Outro fator importante, sobre a formação do Aloysio de Azevedo. Ele vem do Maranhão para o Rio de Janeiro. Isso é importante a gente pensar, porque ele também é um provinciano que vem do Maranhão, assim como o personagem Amâncio da Casa de Pensão, ele vem do Maranhão com o mesmo intuito do personagem, que é estudar na corte, estudar no Rio de Janeiro. No caso do Aloysio, ele vem para estudar na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. E o Amâncio, ele vem para estudar na Politécnica do Rio de Janeiro. E... então é isso. O Aloysio de Azevedo, então, ele vai ser um escritor da escola literária naturalista. O que é o naturalismo? O naturalismo é o exagero da escola literária realista. Vamos pegar uma diferença básica entre as duas escolas, entre as duas literaturas, entre os dois tipos de arte, que é o seguinte. O realismo, ele vai se preocupar mais com a psicologia dos personagens e descrever a realidade. Por isso o próprio nome realista, né? Realismo. Ele é bem descritivo. Mas ele vai fazer uma análise mais da psicologia dos personagens, do interior dos personagens. Por isso, o nosso grande realista, Machado de Assis, vai, então, se aprofundar na psicologia da elite burguesa do Brasil dos anos 1800. E o escritor Aloysio de Azevedo, que é o naturalista, e o naturalismo é essa corrente exagerada do realismo, vai fazer o quê? Ele vai descrever os aspectos fisiológicos dos personagens. Então, a gente tem questões como a homossexualidade sendo trabalhada, a gente tem questões como a violência sexual sendo trabalhada, a gente tem questões como a doença sendo trabalhada, a pobreza sendo trabalhada, a sujeira sendo trabalhada, até algumas cenas meio grotescas sendo descritas nas obras naturalistas. O Aloysio de Azevedo vai ser intimamente influenciado por esse escritor aqui, ó, gente, que é o Zoya. É um escritor francês que escreveu o primeiro livro caracterizado como um livro naturalista, que é o Germinal. Não percam de ler esse livro, esse livro é sensacional. Eu vou fazer um resumo desse livro, vou deixar aqui até no canal pra vocês assistirem. Então, o Aloysio de Azevedo vai, então, ter como influência o Zoya, que é um escritor francês naturalista. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma imagem. Então, agora nós vamos falar um pouco da literatura naturalista, da literatura do Aloysio de Azevedo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, antes, já que nós vamos falar de casa de pensão, eu achei aqui na internet o que poderia ser uma casa de pensão. Tudo bem, tá um pouco grande aqui, tá fugindo um pouco do padrão, né? Parece mais um hotel, mas eu achei essa imagem aqui relacionada a uma casa de pensão lá do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra imagem. Ah, dos personagens, depois nós vamos trabalhar os personagens. Então, deixa eu falar um pouquinho agora sobre a literatura do Aloysio de Azevedo e começar a falar sobre o Casa de Pensão. Bom, o Aloysio de Azevedo tem três livros importantes que ele vai publicar, que são eles. O Bulato, que sai publicado em 1881, que é o primeiro livro naturalista do Brasil. Notem que ele sai no mesmo ano que o Memórias Póstumas de Brascubas, escrito por Machado de Assis, é publicado. Então, a gente tem em 1881 o primeiro livro realista do Machado de Assis, o Memórias Póstumas de Brascubas, e o primeiro livro naturalista, o Mulato, do Aloysio de Azevedo, saindo no mesmo ano. Depois a gente tem o Casa de Pensão, que é esse livro que a gente está trabalhando aqui no vídeo, de 1884, e a obra-prima do Aloysio de Azevedo, que é o Curtiço, de 1890. Bom, o Casa de Pensão está no meio. Então, a gente tem assim, o Mulato é um livro naturalista que fala mais do personagem do Mulato. E o Curtiço é um livro naturalista que fala mais do lugar, do local, que é o Curtiço. O Curtiço, inclusive, é um dos grandes personagens do livro Curtiço. E o Casa de Pensão está no meio, porque ele vai falar do Amâncio, que é o personagem, e também da Casa de Pensão, que é o local. Outra coisa importante. O Casa de Pensão é baseado num caso verídico que aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 1876. O Aloysio de Azevedo, como morre em 1913, ele conheceu esse caso. É um caso importante que ficou conhecido como questão capristano. Quando eu mostrar os personagens, a gente já vai ver, porque eu coloquei o personagem, a ficção e a vida real para a gente falar um pouco sobre isso. Então, o Aloysio de Azevedo vai escrever o Casa de Pensão baseado nesse fato, nesses fatos reais. Então, a gente pode dizer que é o auge do livro realista e naturalista. É a realidade mesmo, o caso que aconteceu. Em que a gente vai, então, perceber muito bem essa questão da diferença entre o realismo, que trabalha mais o psicológico, e o naturalismo, que trabalha mais a questão fisiológica dos personagens. Ele é altamente descritivo. Tem partes que a gente chega até a enjoar de ouvir de tão descritivo. Ele tem um narrador no terceira pessoa inciente. Ele vai trabalhar, então, questões aí do naturalismo, as doenças, o sexo, os grupos, os personagens, o local. E agora, eu quero mostrar aqui para vocês a questão dos personagens, porque daí, então, a gente pode falar melhor sobre a questão capristana. Então, a gente vai pensar o seguinte, o Aloge Azevedo se baseou na questão capristana, que foi um fato real que aconteceu no Rio de Janeiro. E o que a gente tem, vamos pensar assim, o que a gente tem na ficção? Vamos pensar naquela pergunta, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Vamos pensar na ficção. Casa de Pensão, ele tem os personagens, acompanha aí, o Amâncio, a Amélia, a Madame Brisa, o João Coqueiro e o Dr. Teles. Tem outros, mas esses aqui, vamos dizer, sim, são os que, talvez os mais importantes da história fictícia, porque eles representam a história real. Então, o Amâncio, o Maranhense, assim como Aloge Azevedo, vem estudar no Rio de Janeiro. E na ficção, ele vai ser o Amâncio. E na vida real, ele vai ser o João Capistrano da Silva. Que, assim como o Amâncio, é um estudante que foi acusado de sedução, foi acusado de violentar uma moça e foi absolvido. Na história, no livro Casa de Pensão, é um pouco diferente, porque o Aloge Azevedo descreve muito bem o Amâncio. Ele é um cara meio... Ele beira entre uma ingenuidade e uma malandragem. Ele não é uma pessoa nem boa e também não é de todo o mar. E a segunda personagem é a Amélia. No livro, a Amélia, na vida real, é a Júlia Pereira, que é a moça que foi seduzida, pivô da tragédia. Só que no livro, a Amélia, ela também é uma sedutora. Então, o Aloge Azevedo trouxe para a ficção algumas diferenças ali. Daí, de novo, na ficção, a gente tem outro personagem, que é a Madame Blizzard, que, na vida real, é a Dona Júlia Clara Pereira, que é a mãe da moça. E do rapaz, que seria o assassino, o irmão da moça. E ela é uma viúva, que é a dona da casa de pensão. Então, a Madame Blizzard, na ficção, é a dona da casa de pensão, que é casado com o João, que é irmão da Amélia. Daí, a gente vai ver outra diferença da realidade para a ficção aí. Outro personagem é o João Coqueiro, o Janjão, que é o personagem da ficção, que, na vida real, é o Antônio Alexandre Pereira, que é o irmão da moça, Júlia Pereira, e o assassino de João Capistrano. Ele também vai ser absolvido. Na história, o João Coqueiro, então, é o irmão da Amélia e é casado com a Madame Blizzard e vai matar o Amâncio. E depois, por último, a gente tem ali o doutor Télio de Moura, que é o doutor Jansen de Castro, na vida real, que foi o advogado da família da moça. A história, mais ou menos, é o seguinte. O Amâncio vem estudar no Rio de Janeiro, fica na casa do Campos, que é amigo dos seus pais, lá da província do Maranhão, só que ele é muito namorador, ele vem buscar facilidades amorosas na corte. E acaba deixando a casa do Campos para morar na pensão da Madame Blizzard. Na pensão da Madame Blizzard, ele se achando muito esperto, por um lado, ele é meio metido a esperto, ele é meio sedutor. Ele vai ser envolvido numa trama, eles vão arrancar muito dinheiro dele, inclusive comprando uma casa nas Laranjeiras para a Amélia, só que quando ele tenta voltar para o Maranhão para ver a mãe que está viúva, pois o pai morreu nesse tempo que ele está no Rio de Janeiro e ela está muito doente, eles acham que ele vai fugir e eles mandam prender e acusam, então, o Amancio de seduzir, de estuprar a Amélia. O Amancio vai ser absolvido, o João Coqueiro vai ficar indignado e vai matar o Amancio. Isso tudo aconteceu na questão Capistrano da Silva também. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, são só mais dois slides, eu já vou fechar esse vídeo. Aqui eu trouxe um slide onde a gente tem, à esquerda, uma questão do Amancio vir para a província não por uma profissão, mas por um título, o que era muito comum no Rio de Janeiro daquele tempo, eles vinham em busca de um anel em vez de uma profissão. À direita, a gente tem uma intertaçualidade com o texto Curtiço, a gente tem aparecendo a Rita Baiana, que é um personagem que vai aparecer depois lá no Curtiço, o personagem importante do Curtiço. e o último seria essa questão desse slide, que também tem uma intertaçualidade com o romance de Esther de Queiroz, o romance realista O Primo Basílio. Então, o Aluísio de Azevedo também nos traz essas questões da intertaçualidade com outros textos da literatura brasileira. Bom, gente, eu vou parando por aqui, espero que vocês tenham gostado, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, coloque embaixo aí do vídeo que eu respondo. Se tiver alguma... Se não gostou do vídeo, dá um descurtido, mas só que coloque, mas me escreve ali embaixo porque que não gostou para mim reparar aí essas possíveis erros. Agradeço, então. Fecha esse vídeo, vou encerrando. Por hoje era isso, então. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.